Seguinte, tá? Esse livro aqui, Segredos da Mente Milionária, ele pode mudar a sua vida, ou pelo menos te dá aquele empurrão necessário para que você comece agora mesmo a mudar de vida. Foi muito útil aí para mim, na minha trajetória, e nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco dos principais pontos, dos principais aprendizados que eu tive nesse livro, lendo esse livro, e como isso pode ser aplicável para você. Para que esse vídeo abra sua mente, te ajude a pensar e a agir como uma pessoa muito rica e conquistar a riqueza e a tranquilidade financeira que ela te traz. Nos próximos minutos eu vou compartilhar os cinco conceitos principais que eu vi nesse livro, e se isso faz sentido para você, eu te convido a clicar no like. Clicar no like faz com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas, e mais e mais pessoas conheçam os conceitos desse livro. E também te convido a te inscrever no canal, clicar no sininho para mais vídeos sobre construção de riqueza e sobre investimentos. Tamo junto? Imagina a seguinte situação, tá? Você sai do nada, constrói uma empresa, essa empresa cresce, gera emprego, te deixa muito rico, e aí você quebra. Quebra, volta a estacar zero, ou ainda deve dinheiro, e aí constrói tudo de novo e fica muito rico mais uma vez. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Essa é a realidade do autor aqui desse livro, T. Harv Eker, que é um canadense que se mudou para os Estados Unidos e empreendeu abrindo uma série de diferentes empresas, tocando uma série de diferentes negócios. Alguns desses negócios bem mal sucedidos, outros muito bem sucedidos, que o levaram aí a ter uma boa experiência de vida e a compartilhar essas experiências no livro Segredos da Mente Milionária, que é um best-seller já há muitos e muitos anos. O fato é que nesse livro, ele compartilha uma série de maneiras, 17 diferentes maneiras, com que pessoas com a mentalidade rica pensam de forma diferente de pessoas com a mentalidade pobre. E também como você deve agir para não apenas mudar a sua mentalidade, que é muito importante, mas também mudar as suas ações para que você consiga acumular uma grande fortuna com o passar do tempo. Ele chama essas maneiras de pensar de arquivos de riqueza. E nos próximos minutos eu vou compartilhar alguns dos arquivos de riqueza do livro, que foram os meus preferidos, e o que eu aprendi com eles e como é que você pode mudar coisas da sua rotina, coisas dos seus hábitos, para que você também siga essas diretrizes. Estamos juntos? Então, presta atenção aqui, porque definitivamente ao adotar a mentalidade, a postura e as ações de pessoas ricas, você pode, invariavelmente, vai no longo prazo se tornar uma delas também. Então, vou começar aqui pelo arquivo de riqueza número 3, que diz que as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre apenas gostariam de ser ricas. Mas o que eu interpretei com isso? Basicamente, todo mundo gosta da ideia de ter dinheiro e tudo que o dinheiro traz. Um bom plano de saúde, mais tempo livre, tranquilidade, liberdade, etc. Porém, nem todos assumem o protagonismo da própria jornada. Nem todos agem e trabalham muito duro para tornar isso uma realidade. Porque sim, trabalhar duro é um pré-requisito essencial para a construção de riqueza, até porque se fosse fácil, todo mundo seria rico. E aqui o autor trabalha com esse conceito de querer ser diferente, de se comprometer a conquistar algo. E quando ele fala se comprometer, tem uma parte que eu gostei muito, que eu grifei aqui, ele cita a origem da palavra decisão. Em vez de uma palavra em latim, que diz que significa decidere, que equivale a eliminar todas as outras alternativas. Isso equivale para tudo, não só para a construção de riqueza. Existe uma diferença entre, por exemplo, as pessoas que querem emagrecer, as que se comprometem a emagrecer, até hábitos saudáveis. Entre pessoas que querem ter uma vida melhor, aquelas que se comprometem a fazer o necessário para melhorar de vida. Aquelas comprometidas, aquelas que vão além, aquelas que têm desejo tão forte, que entram no nível subconsciente e vira a ação, vira execução, vira trabalho duro, são as que mais conseguem conquistar coisas na vida. Beleza? Você tem que querer muito, porque ficar rico, como o próprio autor diz, não é passear no bosque. Exige muito trabalho duro. Já a segunda grande lição do livro, para mim, é o arquivo de riqueza número 5, que fala que as pessoas ricas focam em oportunidades, enquanto as pessoas de mentalidade pobre focam em obstáculos. E aqui o ponto é basicamente o seguinte, tá? Isso tem duas perspectivas de enxergar o mundo. Perspectiva do copo meio cheio, a perspectiva da abundância, ou a perspectiva do copo meio vazio, da escassez. E enquanto os ricos focam no que eles podem contribuir, no que eles podem gerar valor, no que eles podem receber em troca, as pessoas pobres acabam focando apenas no risco. E isso aqui é muito louco, né? Porque eu me lembro que antes de largar o emprego que eu tinha, que era um bom emprego, para fundar o Clube do Valor, eu pensava muito no risco. Essa decisão, ela me apavorou. Eu realmente pensei muito antes de tomar ela. Só que quando você vai pensar de forma lógica, na pior das hipóteses, você vai fracassar. Você é uma empresa com pouco capital envolvido, como foi o Clube do Valor? O Clube do Valor é uma empresa basicamente digital. Você está me assistindo aqui pelo YouTube, no início eu gravava os vídeos com uma câmera emprestada. E eu mesmo editava, eu mesmo fazia várias outras funções na empresa. Você entende assim que o grande risco seria perder um, dois anos de carreira, se desse muito errado. Enquanto o potencial benefício seria mudar a minha vida, mudar a vida de milhões de pessoas que nos acompanham e de dezenas de pessoas que trabalham conosco, dando uma boa oportunidade de emprego, que elas possam crescer, ser bem remuneradas e também ter uma vida bem melhor. Então, indiretamente, acabei colocando aquele risco, aquele meu medo, numa balança com a oportunidade e vi que a oportunidade pesava muito mais e dei esse passo. Aliás, o Harv Eker, ele fala muito sobre a questão de risco calculado, de tomar decisões baseadas em informações sólidas, em fatos e pensando aí no que você pode ganhar e também no que você pode perder. E aí, de novo, se forçar e fazer dar certo, tem essa mentalidade aí de prosperidade, de abundância. Então, me diz, isso aí faz sentido para ti? Você concorda com isso? Deixa aqui o teu comentário abaixo. A terceira grande lição aqui do livro que eu trago é do Arquivo da Riqueza número 14, que fala que as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro, enquanto as pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Se você não souber como administrar o pouco dinheiro que você tem hoje, você não vai saber como administrar o muito dinheiro que você vai ter no futuro. Não valorizar o pouco que você tem hoje, você não vai valorizar o muito que você vai ter no futuro. Por isso, é essencial você saber investir desde que você tem muito pouco dinheiro e não porque isso vai te fazer enriquecer, mas sim vai te deixar preparado para que você lide muito bem quando você ganhar muito dinheiro. Você já parou para pensar por que grandes ganhadores de prêmios de loteria, Big Brother, etc., muitas vezes ficam pobres de novo? Alguns conseguem a façanha de gastar tudo em menos de um ano, em seis meses. Tudo bem, isso acontece porque a maioria das pessoas não sabe como gerenciar o seu dinheiro. Em outras palavras, não sabem como investir. Se você está aqui, se você acompanha o Clube do Valor, você está de parabéns porque você com certeza está nessa jornada de aprender a multiplicar o seu patrimônio. Falando em investimentos, a quarta lição também tem a ver com isso. A quarta lição está baseada no arquivo de riqueza número 15, que fala que as pessoas ricas põem dinheiro para dar duro para elas enquanto as pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Isso que é meio louco, né? Porque agora há pouco eu falei que é importante você trabalhar muito duro, que a riqueza só vem para quem se esforça muito, para quem faz acontecer com consistência, com disciplina, ao longo de muitos anos. Porém, essa é parte da equação. A partir do momento que você está dando duro há muito tempo, você vai aumentar a sua renda. Você vai naturalmente começar a ganhar mais ao longo dos anos. E aí você tem que colocar o seu dinheiro também para trabalhar duro, para ti. E tem uma frase que eu gosto muito de outro autor, do Naval Ravikand, que fala ao seguinte, earn with your mind, not with your time. Ou em português, ganhe com a sua mente e não com o seu tempo. E a grande ideia aqui é que a partir do momento que você vai crescendo, vai se desenvolvendo na carreira, vai ganhando mais dinheiro, você consiga dissociar a sua renda com as horas que você trabalha. E como é que você faz isso? Você faz isso de duas formas. Primeiro, investindo o seu dinheiro. O meu dinheiro não se importa por quanto duro eu estou trabalhando, meu dinheiro já acumulado e está lá sendo bem investido, está lá se multiplicando ao longo do tempo. E a segunda forma é com alavancagem, que é acabando com a relação de troca entre horas de trabalho com renda recebida. Dá um exemplo de alavancagem. E poderia ter esse papo cabeça aqui com cinco amigos no bar. Poderia estar falando, olha, cara, as lições que eu aprendi aqui com as segredas mentimilionárias foram muito massas e tal. Mas só atendo com milhares de pessoas pelo YouTube. Então eu estou alavancando, estou falando para muito mais pessoas. E antes da quinta e última lição, deixa eu te mostrar o que talvez seja mais valioso do que as lições em si. Eu conversei aqui com uma galera do Clube do Valor, com vários especialistas, a gente decidiu fazer um evento fantástico entre os dias 25 e 29 de abril. Um evento que a gente vai te mostrar quais são as estratégias que a gente usa para saber sempre qual ação comprar, qual ação vender, qual fundo imobiliário comprar, qual fundo imobiliário vender, quais ativos de andar fixo você escolher. Enfim, estratégias que a gente usa para investir aqui o nosso dinheiro e o dinheiro dos nossos clientes, que tem tudo a ver com o seu caminho para ter uma mente milionária e um patrimônio milionário. Esse evento se chama SUI Experience e ele vai ser gratuito para todo mundo que estiver cadastrado. O link eu vou deixar aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Você não pode perder. Beleza? E a quinta grande lição é certamente a mais importante. Aliás, a gente ia ter falado isso no início do vídeo, que daí vai ficar todo mundo até o final. A grande lição aqui, a quinta, que eu quero trazer é do Arquivo de Riqueza número 17. Diz o seguinte, as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem de tudo. E o autor começa esse capítulo com o pé na porta. Ele comenta que as três palavras mais perigosas que a gente pronuncia são eu já sei. Aquelas pessoas que estão sempre certas, são sabichões, sabem de tudo toda hora e tem opinião para tudo. Assim, começa uma guerra no outro lado do mundo, ela tem opinião formada. Aí acontece algo aqui no Brasil, todo mundo falando, ela já também tem a opinião dela e acerta. Esse tipo de pessoa aí, segundo o autor, é uma pessoa de mentalidade pobre. E basicamente aquela pessoa que no limite não está querendo aprender mais, não está indo atrás de informações e acredita que ela detém toda a informação do mundo. Então as pessoas que pensam de forma abundante, que têm uma mentalidade de abundância, elas tendem a estar se atualizando, estudando cada vez mais e mais. É um conceito que o Charlie Munger, o sócio do Warren Buffett, esse cara aqui chama de Lifelong Learning, ou seja, aprendizado para a vida toda. Eu acredito muito nisso, inclusive a missão pessoal é aprender, implementar e ensinar coisas para tornar a vida das pessoas melhor. E tem duas passagens que eu gosto muito quando ele está explicando esse ponto, que a primeira é o seguinte, ele cita que todo mestre já foi um desastre. E acaba sendo verdade, né? Hoje eu sou gestor de investimentos, me considero um bom investidor, mas já foi um desastre, já perdi muito e muito dinheiro, sobretudo quando eu estava iniciando. E o mesmo deve valer para ti na tua área de experiência, na tua área profissional. Pensa aí no seu início da carreira, como você ignorava tantas coisas importantes que hoje você conhece, né? E você só conhece porque ganhou a experiência, porque seguiu se aprimorando. E o segundo ponto, que é o essencial, é o que diz que enriquecer não diz somente sobre ficar rico em termos financeiros, enriquecer se trata sobre a pessoa que você se torna, tanto em termos de caráter, quanto em termos de mentalidade, para alcançar esse objetivo. É uma jornada longa, é uma jornada muito recompensadora, que vai mudar a sua vida, a vida da sua família, e vai te tornar, de fato, uma pessoa melhor, uma pessoa que agrega mais valor aí para a sociedade. E eu não sei se você percebeu, mas essas cinco lições têm muito a ver com o que a gente faz há anos aqui no Clube do Valor, que eu espero muito que você faça para a sua vida. Então, se inscreve no canal, clica no sininho, se quiser continuar acompanhando o meu trabalho, está aqui o link do meu Instagram, arroba Ramiro Gomes Ferreira. Um grande abraço e até a próxima.